Eu sou o Riquelmo Valentim dos Santos, tenho 18 anos, jogo no Juventus da Moca. Meu nome é Riquelmo Alves Lima, tenho 17 anos, jogo de meia atacante. Meu nome é Riquelmo Mendes Araújo, tenho 17 anos, jogo de volante. Meu pai colocou meu nome por causa do jogo que ele fez contra o Palmeiras, ele acabou com o time do Palmeiras. Porque meu pai gostava muito do Riquelmo, e no ano de 2002, ele viu que o Riquelmo jogava muito e colocou meu nome assim, em homenagem a ele. Meu pai gostava muito do futebol dele também, viu que ele destruía e tudo, e colocou meu nome assim. Muitas vezes eu fazia amizade por causa do meu nome, né? Como já perguntava se eu era jogador e tal, falava que eu jogava, muitas vezes eu fazia amizade assim. Quando eu vi os vídeos dele, ele destruía mesmo, fazia gol, fazia jogada. Eu jogo de volante, eu sou mais aquele volante marcador, diferente dele, né? Que era aquele meio que achava mais, dava mais assistência. Então na verdade se você jogasse na mesma época, Riquelmo contra Riquelmo, você ia marcar ele, né? É, eu ia tentar marcar ele, né? Porque ele jogava muito. Você acha que você ia conseguir? Acho, eu ia dar no meio dele. E você acha que se a gente tentar fazer aqui o gol do Riquelmo, você acha que você vai sair bem, você vai conseguir? Ah, vamos ver, posso tentar. Riquelmo, Mataglia, Ibarra, toquetia a boca, senhores, passa o tempo e volta lá. Ibarra, Riquelmo, Riquelmo! Relace, 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 e palavras. É bonito o gol, não? É, não é? É, eu vou choque aqui. Vamos tentar, vamos. rapaz batia, tirei muito foi igualzinho não muito mais mas deu, pelo menos sai o gol Riquelme, sou muito orgulhoso de ter seu nome e vou trabalhar firme pra chegar lá onde você chegou o que ele fez no futebol é sem palavras e pedia pra tirar uma foto ia ter que pedir, Riquelme com Riquelme Riquelme com Riquelme Riquelme com Riquelme